E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos e bem-vindas aqui no Renologia. Eu sou o professor Tiago Renó e hoje nós vamos abordar um tema bastante interessante. Eu estou falando do cariótipo. Vamos entender o que significa isso. Mas antes da gente começar o nosso ritual padrão, se você é novo ou é nova por aqui, boas-vindas muito mais que ofertadas, aproveita e inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, seu comentário para ajudar o canal a crescer. Pega papel e caneta porque é hora do estudo. Nosso organismo é formado por células somáticas diploides. O que significa isso? Que nós temos no nosso organismo células que possuem os cromossomos dispostos em pares. A exceção da regra são os nossos gametas, que são células haploides. Possuem apenas um representante para cada par de cromossomos. Isso é claro, tem uma fundamental importância no momento que a gente compreende que os gametas são células reprodutivas e eles vão se unir, o gameta feminino e o gameta masculino vão se fundir para formar uma nova conformação diploide, para formar um novo indivíduo. Bem, voltando às células diploides, às nossas células somáticas, se nós observarmos o interior dos núcleos das nossas células, vamos encontrar 23 pares de cromossomos, 46 unidades cromossômicas. Desses 23 pares, 22 são classificados como cromossomos autossômicos. O que significa isso? São cromossomos que determinam características físicas e fisiológicas comuns a todos os seres humanos. O par que resta são os cromossomos sexuais, aqueles que vão determinar as características sexuais. E aí nós encontramos uma conformação feminina representada por dois cromossomos x, 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 e encontramos uma conformação masculina representada por dois cromossomos, um x e um y, x, y. Beleza? Bem, o que nós vamos observar aqui? Fazer aqui um parênteses importante. Quando a gente fala de conformação cromossômica, nós não estamos falando de orientação sexual, muito menos estamos abordando definições de questões de gênero, tá? Essas conformações, essas definições, são muito mais complexas que simplesmente a presença de dois cromossomos x, ou de um x e um y em uma célula, tá? Então, não vamos aqui justificar preconceitos utilizando cromossomo, porque isso é completamente errado. Não só é errado socialmente, moralmente, como também é errado cientificamente, tá bom? Bem, quando a gente olha para toda essa conformação no interior dos nossos núcleos, observamos lá os 23 pares, nós estamos observando aquilo que nós conhecemos como cariótipo. O cariótipo é também o nome do exame que nós utilizamos para observar a conformação cromossômica. É nesse exame, por exemplo, que a gente consegue compreender se essa conformação é típica em um determinado indivíduo, ou se ela possui algumas alterações estruturais ou alterações numéricas. Eu abro um outro parênteses aqui, se vocês me permitem. Muitos livros de biologia trazem essas alterações com o nome de aberrações cromossômicas. Eu, particularmente, não gosto de utilizar esse termo, porque é um termo que, para mim, é bastante carregado de preconceitos, então eu prefiro utilizar alterações. Mas não se assustem se, por um acaso, numa prova, no vestibular, no próprio Enem, ou num livro de biologia que você utiliza como material didático, você encontre aberrações cromossômicas, tá? Não assuste mesmo. Bem, os cromossomos humanos, eles são divididos em grupos para ficar mais fácil da gente identificar. Nós vamos dar nomes a esses grupos de acordo com as letras do alfabeto, que vão de A a G. Quem vai definir a característica de cada grupo é o tamanho do cromossomo e também a posição do centrômero. Esses dois fatores são bastante importantes para que a gente possa descrever os componentes de um grupo. E quem vai ajudar a gente a definir quem é cada um dos pares dentro daqueles grupos são regiões nos cromossomos que nós conhecemos como bandas cromossômicas. Essas bandas vão diferenciar um par do outro. Bem, vamos ver as características de cada um desses grupos. O primeiro deles, o grupo A, é formado pelos cromossomos 1, 2 e 3. E são os maiores cromossomos que nós temos dentro do nosso cariótipo. O cromossomo 1 e o cromossomo 3 são cromossomos metacêntricos. A gente vai diferenciar um do outro porque o 1 é maior que o 3. Fica fácil da gente visualizar. O cromossomo 2, que tem um tamanho intermediário entre o 1 e o 3, ele é submetacêntrico. E aí, dessa forma, a gente também consegue diferenciá-lo dentro deste grupo. O grupo B, próximo grupo de cromossomos que nós temos, é representado pelos cromossomos 4 e 5. Ambos também são grandes e ambos são submetacêntricos. Como a gente diferencia, então, esses dois cromossomos do cromossomo 2? Muito simples. O cromossomo 2 tem o centrômero mais próximo da região mediana e o cromossomo 4 e o cromossomo 5 tem o centrômero mais próximo da região apical. Dessa forma, o braço curto do cromossomo 2 é mais extenso que os braços curtos dos cromossomos 4 e 5. E aí fica bastante fácil da gente diferenciar. O grupo C, que é o maior grupo de cromossomos que nós temos, vai compreender os cromossomos 6 a 12 e nós temos aí também o cromossomo X com características semelhantes, com características deste grupo, do grupo C. A gente está falando de cromossomos de tamanho mediano e todos eles submetacêntricos. E é justamente nesse grupo que nós vamos observar as bandas cromossômicas com fundamental importância para diferenciar os pares. E isso vai acontecer a partir de agora em todos os grupos que nós observarmos. Bem, eu trouxe para vocês aqui um exemplo que fica bem fácil da gente compreender como essa diferenciação por bandas acontece. Eu tenho aí na imagem o cromossomo 7 e o cromossomo 9, ambos submetacêntricos e ambos de tamanho médio. Se a gente observar bem, nós vamos perceber que os braços longos do cromossomo 7 e do cromossomo 9 possuem duas listras cada um. Que essas listras são regiões mais condensadas que acabam sendo melhor visualizadas e cada listra dessa eu vou chamar de banda. Mas se a gente observar no braço curto desses dois cromossomos, eu vou perceber que o cromossomo 7 tem apenas uma banda e o cromossomo 9 possui duas bandas. Dessa forma, quando eu olho no microscópio, eu consigo diferenciar esses dois cromossomos de maneira muito fácil e isso vai acontecer com todos eles. Cada cromossomo tem suas próprias bandas de demarcação. O grupo D, próximo grupo, é formado por três cromossomos, 13, 14 e 15. E esses três cromossomos são cromossomos acrocêntricos com um centrômero muito próximo ao ápice da estrutura. E eles têm um braço curto bem pequenininho, mas é visível no microscópio, tá? Não vamos confundir esses cromossomos com cromossomos telocêntricos, tá? O grupo E, que é o próximo grupo cromossomal que a gente tem, tem aí a primeira... a primeira conformação de cromossomos pequenos. E eu estou falando dos cromossomos 16, 17 e 18. O cromossomo 16 é um cromossomo metacêntrico, os cromossomos 17 e 18 são cromossomos submetacêntricos, que nós vamos diferenciar também pelas bandas. O grupo F, penúltimo grupo, também possui cromossomos pequenos, e eu estou falando apenas de dois pares. Eu estou falando do cromossomo 19 e do cromossomo 20. Quando a gente observa eles na microscopia, parecem gravatinhas borboletas, porque os dois são metacêntricos, e aí eles realmente ficam parecendo uma gravatinha borboleta. Porém, vale aqui dizer, tá? Que eles são muito fáceis de diferenciar, porque a banda cromossômica do 19 fica numa região central, bem na região do centrômero, tá? Então fica lá como se fosse um ponto mais forte, no centro e mais descorado nas bordas. Então quando a gente bate o olho no 19, fica muito fácil de identificar, e aí é óbvio, o outro com essas características, pequenininho, parecendo uma gravatinha borboleta, acaba sendo o 20. E o último grupo, que é o grupo G, é formado pelos cromossomos 21 e 22, e quem tem também característica desse grupo, é o cromossomo Y. O grupo G é formado pelos menores cromossomos que nós temos nas nossas células, e aí, exemplo do que acontece no grupo D, nós temos cromossomos acrocêntricos, com um bracinho curto bem pequenininho, dá pra se ver perfeitamente no microscópio. Bem, o que é o exame cariótipo? Já que eu observo todas essas conformações nele. Eu vou pegar células somáticas e vou cultivar essas células na presença de uma substância conhecida como colchicina. A colchicina vai parar esses cromossomos na metáfase, ela vai parar a célula na metáfase, que é uma fase da divisão celular, no qual os cromossomos se encontram mais condensados, e por isso é mais fácil visualizá-los. Uma vez que eu tenho isso acontecendo, as células paradas na metáfase, eu vou utilizar uma substância hipotônica para poder estourar essas células, vou fixar essas células na lâmina com uma solução de ácido acético, dá aquele cheirinho de vinagre, e aí eu vou fazer a observação. Eu fiquei dois anos como estagiário no laboratório da USP de Ribeirão Preto, no laboratório de genética da USP de Ribeirão Preto, eu fiz muito cariótipo na minha vida, então é um exame que eu conheço bastante bem, tá bom? Bem, o que a gente vai fazer? Quando a gente olha aquelas metáfases, a gente olha aquelas conformações na lâmina, a gente costuma desenhar, então a gente desenha e identifica cada um dos cromossomos, circulando lá por grupo, cada grupo tem uma cor, e dando então os números. Quando a gente observa uma conformação, que está muito bonita, que a gente consegue observar bem cada um dos cromossomos, a gente seleciona aquela conformação, e leva para a fotografia. Fotografa aquela metáfase, recorta os cromossomos, e monta então o resultado do cariótipo, o laudo do cariótipo, que para uma pessoa que tem a conformação típica, vai ficar 46XY para um homem, e 46XX para uma mulher. Quando a gente tem aí alguma situação que é atípica, a gente vai ter outras conformações, mas esse é um assunto que nós vamos abordar em um outro momento. A gente vai abordar no próximo vídeo, porque a gente vai falar então dessas alterações cromossômicas, tanto as numéricas, quanto as estruturais. Então, esse assunto a gente deixa para o próximo vídeo. Esse foi o vídeo de hoje. Antes de eu me despedir, eu deixo aqui a dica do nosso podcast, o Articulando Podcast, que sai tanto aqui no YouTube, como também no Google Podcasts e no Spotify, toda segunda-feira, aumentando o seu repertório para temas de redação e perguntas mais amplas de biologia. Deixo também a dica das nossas redes sociais, o arroba Renologia no Twitter, no Instagram e no TikTok, segue a gente lá para mais conteúdo. E, é claro, eu deixo carinhosamente o meu grande beijo a todos e a todas. Até a próxima!